Bom galera, mais um vídeo aqui de Showcase, vou mostrar pra vocês aqui outra Showcase aqui no Anime Dimensão Pra quem não sabe, Showcase é quando você mostra um personagem, você fala sobre ele, etc Pra quem não sabe, ainda eu já fiz Showcase do Todoroki, do Rimuru e acho que foi esse, acho que foi esse o Showcases Bom, a Showcase hoje aqui é do Tanjiro, beleza? Mas bom galera, vou aproveitar aqui e já vou pedir pra você deixar o like desse vídeo Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Porque daí você vai estar me ajudando a chegar a 30 mil inscritos galera Vocês sabiam que 92% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas? Então faz isso aí que isso vai estar me ajudando bastante, vamos lá Se você quiser falar comigo, obviamente, entra no grupo do Discord Que de vez em quando eu apareço lá pra falar com vocês, beleza? E também a gente pode trocar uma ideia maneira sobre o Anime Dimensões Bom, aproveita aí e comenta um personagem que você quer que eu faça Showcase Eu vou tentar mudar as vezes o estilo de Showcase E tentar fazer um jeito mais dinâmico, mostrar pra vocês Mas hoje vamos falar sobre o Tanjiro Tanjiro pra quem não sabe, se a gente for aqui na loja O Tanjiro ele é um personagem de 500 gemas Muita gente compra o Tanjiro E é por isso que eu vou falar dele aqui hoje Tem o Tanjiro e o Ichigo que eu vou mostrar pra vocês aqui Porque muita gente fala que esses são os dois personagens Entre aspas, custo e benefício Mas depois eu vou falar com vocês Será que são mesmo os dois personagens custo-benefício? A gente vai descobrir isso agora Bom, pra quem não sabe o que eu faço aqui Eu ainda vou tentar transformar num padrão, beleza? Eu ainda vou tentar padronizar Como é que eu faço a Showcase aqui Mas basicamente, demo dimensão Vou vir aqui, modo pesadelo Criar E vamos dar um start aqui Vamos lá, vamos aqui, vamos Pra cima, vamos lá Bom, o Tanjiro custa 500 gemas Ou seja, se o personagem mais forte que é o Rimuru Até o momento desse vídeo é o Rimuru Que é 1.600 gemas Você basicamente está tirando 500 gemas De você poder farmar pro personagem forte Tem algo de errado nisso? Não tem nada de errado Até porque ganhar 500 gemas hoje em dia Não está difícil, né? Se você deixar a noite toda farmando Você já consegue ganhar 500 gemas Bom, vamos lá Vamos lá aqui Vou mostrar pra vocês aqui basicamente É um personagem tranquilo Golpe de espada É meio lento, tá? Pessoalmente eu acho meio lento Os golpes de espada dele Tem personagens aí que usam espada Que o golpe é muito mais rápido O efeito aqui é da água, obviamente Que o efeito seria da água E a gente tem os 4 poderes dele Todos eles têm envolvimento com a água E o último, obviamente, que seria a dança do Tanjiro, né? Primeiro golpe, vou mostrar pra vocês É um dash É muito importante o dash, por quê? Porque ele consegue não só atingir um grupo específico Mas como ele pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo Então ele não acerta só um adversário Ele pode acertar mais de um A gente tem o segundo aqui que eu vou mostrar pra vocês Basicamente esse Mas eu acho que esses dois aqui Será bom se a gente fizesse um combo Com o primeiro Deixa eu ver aqui Eu vou puxar esses dois pra cá Vou puxar esses dois aqui pra cá E vou puxar esse pessoal aqui pra esse grupo Vamos ver aqui Vamos passando por aqui E tals Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o 2 E vamos usar Nossa, mano Aí falei, falei O que eu falei? Aí, conseguimos Já conseguimos Isso é bom Um combo que é muito bom Aí, caraca Tô descobrindo combo Sem ao menos Tô descobrindo uns combos aí Maneiro É, tô descobrindo uns combos novo aí Nossa, eu nunca joguei com o Tanjiro, tá? Eu nunca joguei com o Tanjiro Mas é a primeira vez que eu tô jogando E eu vou falar o que que eu acho Meu, 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 meu Calma, calma Aí, tô errando tudo Tá A gente já pode mostrar o terceiro poder do Tanjiro Que é esse daqui Vamos lá Basicamente ele atinge bastante pessoas com esse terceiro poder Só que eu fui burro, entre aspas Porque eu não consegui mostrar Porque eu não consegui juntar o máximo de pessoas possíveis Mas que já Nossa, mas ali tem uma ponte que vai ser sensacional pra eu mostrar Vai ter uma ponte ali que vai ser sensacional pra eu mostrar Aí, tá, tá, tá aí Esta ponte aqui Esta ponte aqui vai ser sensacional pra eu mostrar o terceiro poder Vamos lá É que Isso, isso, isso O terceiro poder dele é lindo, lindo É bom poder assim É por isso que eu gosto tanto do Rimuru Porque o Rimuru, ele tem todos os golpes dele Acerta mais de Mais de um NPC Ele não fica limitado a atingir Só um NPC Vamos lá Vamos dar aquela rodada E eu já posso mostrar O último poder Que é a dança Que todo mundo já conhece Quem já assistiu É Quem já assistiu o Demon Slay vai saber Bom, é a dança, padrão Aí, deixa eu esquivar aqui É, não consegui esquivar Tá, tá aqui Vamos tacar o terceiro poder Que tal Bom, tá meio lento pra matar ele, hein Tá meio lento, hein Tá bom que os golpes dele No geral Não são tão fortes Eu acho que eu apostaria mais Num combate corpo a corpo No dele Mas eu acho que ele Não sei se ele Se considera um suporte Não sei, não sei Mas É Não dá tanto dano Acho que nenhum combate Corpo a corpo dele Tá dando tanto dano É, é Bom Deixa eu ver Deixa eu testar um negócio aqui Que aqui vai ser perfeito Aqui vai ser perfeito É Eu vou eliminar Dois aqui Tá meio Teve que ser assim Bora Combate corpo a corpo Bora Tá Tá tirando Deixa eu ver Nossa, muito rápido Não dá pra ver Tá, beleza Tá tirando 351 Por aí 200 e pouco Por aí Vamos ver aqui O primeiro golpe Tá Menos 8 Tá Tá, beleza Os golpes dele Obviamente Estão dando mais dano Do que o combate corpo a corpo Ou não Um ali pegou 100 e pouco Caraca Caraca Tá, vamos lá Aqui Nossa, esse golpe é muito bom Esse golpe pra combar com esse daqui É uma maravilha Descobri um comba aí Pra quem quiser usar com tangiro É esse Tá, eu vou usar o 3 aqui E agora chegamos no boss O boss acho que é a parte mais Fácil É mais fácil É mais fácil É, vamos lá Eu ia falar difícil Só que não é tão difícil o boss Eu vou lá e perco, né Tá, vamos lá Vamos usar a dança aqui Nossa, nossa, nossa É, se você pegar a manhã dos boys O que não é tão difícil É, você descobre até como não tomar dano Esse aqui Tá, tá, tá Vai vir pra cá Ele vai tentar jogar aqui em mim Tá, tá, tá Eu sabia Que a gente dá um passo mais longo E é isso Bom Aqui ele vai tentar atacar uma coisa em mim Tá, tá, tá Eu esqueci que esse golpe aqui não pega de longe Bora lá Ah, tá, pra cá É isso Conseguimos ficar aqui Bora lá Agora a gente só precisa fazer a finalização Ai, ai, para, 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 para Calma aí Beleza Ele vai lançar de novo aqui pra cá Vai mais pro lado Aí ele vai soltar pra cá E é isso Bora lá Finaliza Faz a dança aqui É isso Taos Beleza Calma, 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 calma É isso Fechou Fechou E aí, conseguimos Conseguimos Demorou bastante, tá Eu vou ser bem sincero com vocês Que demorou muito Muito, 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 muito Com o Tanjiro Eu achei que seria mais rápido Opa, ganhei gold e ganhei uma nota A Achei que seria um pouco mais rápido Porque o Tanjiro Parecia ser um personagem mais Nossa, beleza Um personagem que custa 500 gemas Mas com uns cards Que são os melhores do jogo atualmente Valeria a pena Eu acredito que seria o melhor Eu, pessoalmente, não iria no Tanjiro É um personagem bem mediano Mas se você quiser poupar tempo É... vai no... Vai no... Um personagem de 1.600 gemas É... Migumin, Bakukou Rimuru É... até o Gojo Porque o... como custa 500 gemas O... o Tanjiro Provavelmente ele não vai valer muito a pena Quando o jogo lançou Eu até queria comprar o Tanjiro Todo mundo aqui Conversando lá com o Boruto Ele falou que não Que não valeria tanto a pena E eu fui no Todoroki E... Eu não me arrependi Eu não me arrependi De não ter comprado O Todoroki É... o Todoroki Eu ganhei num drop É... será que eu peguei algum personagem aqui? Será que eu dropei algum? Não, eu não dropei nenhum Mas... é isso Não iria no Todoroki É... um personagem que custa 500 gemas É... personagem de suporte É... eu não achei que seria um personagem de suporte É... porque é só um golpe dele que dá um dash ali É... opa A árvore tá voando Eita É... personagem ofensivo Também não achei muito Então eu não iria no Todoroki Pra mim é um personagem muito mediano E seria melhor você juntar Pra um personagem mais forte Rimuru É... Gojo Ou Bakugou Beleza? Ou até Megumin Mas... então é isso Muito obrigado a quem assistiu até o final Valeu até mais e tchau Falou fui No Tchau.